E quando nós éramos pecadores, afastados sem Deus no mundo, naquela sujeira de lama, como falei a respeito esta manhã, Deus veio a nós, Deus o buscou, você não buscou Deus, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer primeiro, e Deus desceu naquela sujeira onde você estava, o buscou e o tirou, isso deveria criar um amor perfeito, veja o que você era, e veja o que é, o que fez isso, alguém que amou você, então não pode ter fé no que ele lhe prometeu, amor verdadeiro e genuíno, cria uma confiança em sua palavra, ele me pegou quando eu não era nada, ainda não sou, mas estou em sua mão, veja, ele me pegou, e ele me amou quando eu não merecia ser amado, ele amou você quando você não merecia, mas ele me transformou você, como a irmã de cor disse, que aquela vez seu testemunho, disse, não sou o que devo ser, mas não sou o que era, todavia, não sou o que era, ela soube que chegou a determinado ponto, tudo algo aconteceu, foi assim, se Deus, quando eu era estrangeiro para ele, ele me amou de tal modo, que se inclinou, para me pegar e levantar, isso me dá confiança de que ele quer me usar, ele tem propósito em fazê-lo, ele viu algo em mim, ele viu algo em você, ele teve um motivo para salvá-lo, veja as pessoas hoje que não estão salvas, veja milhões que ele poderia ter escolhido em vez de você, mas ele o escolheu, amém, ninguém pode tomar o seu lugar, amém, você está na economia de Deus, ninguém pode fazê-lo, esse é o amor dele por você, então, seu amor não se estenderá direto, de volta para ele, há um romance, não importa qual seja a situação, circunstâncias são governadas, por esse amor que cria fé, que Deus te ama, e você ama a Deus, e você se ama, isso traz a fé, muito bem, então, isso não pode deixar de, produzir exatamente o, o que Deus prometeu que faria, agora observe, a fé perfeita, é pura, tão pura quanto o amor, agora, quando você ama alguém, e tem, você ama seu marido, ou ama sua esposa, agora, não adianta alguém lhe dizer, que você não ama, porque você ama, e sabe que ama, agora, se eu lhe perguntasse, como você pode provar que ama, ah, eu provo pela maneira que vivo, para ele, está vendo, sou uma esposa fiel, e honesta, sou um marido leal, e honesto, e isso prova para mim, que eu, que eu amo minha esposa, ou amo meu marido, veja, sua vida prova o que você é, eu, Legenda Adriana Zanotto